O sucesso está aqui Lança, lança, lança Tudo que balança Tudo que balança Aí, moleque, toma cuidado Ela quer roubar o seu marido Se ela roubar o seu marido O que tu faz com ela, eu mato ela, eu mato ela Se roubar o meu marido ainda corta o cabelo dela Eu mato ela, eu mato ela MC Lança que falou, esse é o ritmo da favela Se entrar no seu caminho, haha Eu mato ela, eu mato ela Se entrar no meu caminho ainda corta o cabelo dela Tudo que balança, tudo que balança Tudo que balança, tudo que balança O DJ Chirinho, Gônica 2, DJ Isaac, Gônica 2 DJ Luciano, DJ Cadeça, DJ Baiano Tudo que balança, tudo que balança Se pega, se pega, se pega, se pega Segue estupar na escuridão Fica peladinha e aguenta a pressão Chegue o surfão na escuridão Fica peladinha e aguenta a pressão Fica, fica peladinha e aguenta a pressão Fica, fica peladinha e aguenta a pressão Vou comer, vou comer, vou comer seu bucetão Vou comer, vou comer, vou comer o seu bucetão Tudo que balança, tudo que balança E DJ Chirinho, cansa, 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 cansa DJ Isaac, cansa, cansa DJ Katschana, cansa, cansa DJ Baião, cansa Tudo que balança, tudo que balança Eu te quero, te desejo, te sinto quando te vejo Eu te quero, eu te desejo, te sinto quando eu te vejo Gatinho vem pra cá Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Na hora do movimento Eu sento, eu sento, eu sento Lute balança, lute balança O DJ Chirinho, dança, dança DJ Isaac, dança, dança DJ Luciano, dança, dança DJ Katesa, dança, dança DJ Bahia, dança, dança Tudo, 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 tudo que balança Tudo, 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 tudo que balança Tudo, 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 tudo que balança Eu sou MC Nantinopinha Essa eu fiz pra tu Eu sou ele ensinando e novinha, essa eu fiz pra tu Fica de patra, pô no joelho, faça você dar no pino Fica de patra, pô no joelho, faça você dar no pino O ritmo é a putaria e muita sensualidade Se elas querem só um dia, não dá sacanagem Mas já que o barco é doido, eu sou dele, eu fiz pra tu Fica de patra, pô no joelho, faça você dar no pino Fica de patra, pô no joelho, faça você dar no pino DJ Chirinho, lança a gânica 2, lança a gânica 2 Pula, 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 pula DJ Chininho, mamãe, não pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Tudo que balança, tudo que balança DJ Chininho, mamãe, não pula DJ Isaac, mamãe, não pula DJ Luciano, DJ Cateça, mamãe, não pula Tudo que balança, tudo que balança Tudo que balança Música 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 As meninas da casa rosa 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 Vodô, vivinha do P.O. Vodô, vivinha do P.O. Vodô, vivinha do P.O. Seu bicho, que tu gosta Minha tirinha, vibraxa, no Bairro Certo é gostoso e次ado a birroca Melhor g Performosa Melhor g practicing Certo é gostoso e次ado a birroca Aqui no bacanaga Abala tão sem tiranha Ela sem ser cristal Éørudinho, não traz pf? É o Tinho, é o Tinho, é o Tinho das Pirãs É o Tinho, é o Tinho, é o Tinho das Pirãs O bonequizão acaba, é só você arrastar ela É o Tinho, é o Tinho, é o Tinho, é o Tinho, é o Tinho É o Tinho, já tá bombada, é o Tinho, é o Tinho уже mudada É o nosso guão, é o único da favela Quem já foi no país do Atari, quem já foi no país do Canela É por isso que eu vou te falar O Tinho já tá bombada, é o Tinho, é o Tinho, é o Tinho, já tá bombada É o Tinho, já tá bombada É o Tinho, já tá bombada O sucesso está aqui.